O relance seu marido sobre a letra é seu perdido O nosso amor é seu mundo mais cai mais alto Não posso abrir a boca, nem posso ficar calado Acabem eu morrer, abrir a boca, o que eu estou apaixonado Você tem que ver que não cai mais alto É melhor descensar Eles que nem é meu corpo, mas se for porém me arrumar Você tem que ver que não se esqueça de me arruinar É tudo que você sabe lá Não ative tudo sem ganhar de mim, eu me encerroço Dizendo que ela é casada em teu corpo e outra mulher Eu amo as minhas relações, seu coração a mim É que nos conhece de Deus A mim e o seu marido, a minha cabeça fica Então eu faço dor e feliz, eu faço vida É que nos confio nos�v cabinetes можно que jencemos Eu vou ler minha alma e eu vouker para mim É que nos confio nos apoiar Nós temos t-nos que você Может se acertar Em meu coração a mim É que nos conhece de Deus É que nos confio nos apoiar Porque Country a céu e isso é um coração a mim Vem hoje que a cidade é Vem hoje que eu sei Vem hoje que eu sei Vem hoje que eu quero casar E eu vou voltar com ela Eu amo a minha somente Só o coração da minha Quem quer escolhe o que quer Vem hoje que eu vou casar De dizer o nome dela É caralho publicamente Chega até pra ter no ar Pois brinca de amor Eu vou dizer a você Minha mulher é o que é Pois brinca de amor Eu vou dizer a você Minha mulher é o que é E traz aí a mulher casada Porque tu marcaste o rosto Vem hoje Nosso parceiro Londra veio aqui falar Que a Lena está aniversariando hoje A esposa do Levan Viu? Nossa amiga Lena Está aniversariando hoje Parabéns Parabéns mesmo Muitos anos de rito e saúde pra você Eu quero fazer aqui mais uma moda Eu posso pedir? Pode só ver